Olga, que saudades! Você tava doente? Não, doente não. Aqueles probleminhas de pressão que assustam de vez em quando, mas eu já estou bem. E você? Como é que foi tudo, hein? Eu tava tão ansiosa pra te ver. Fez boa viagem? Fez sim. A viagem foi ótima, ela tá maravilhosa e trouxe um milhão de lembrancinhas pra toda a família e pra você, especialmente Olga, é claro. Ô, Paula, minha filha, eu não gostei do que vi quando entrei aqui nesta sala. Vamos deixar de bobagens e tomar chá como pessoas civilizadas. Olha, Olga, você me desculpa, mas eu não vou ficar nessa casa com essa mulher aqui, não. Pois tem toda liberdade de se retirar. Eu vou tomar chá com a Sheila. Ô, Katia, traga chá para nós. A dona Paula já está de saída. Olga, você tá me expulsando da sua casa? De forma nenhuma. Se você se arrependeu, fique. Só me dá muito prazer. Mas é demais. Eu me sinto como uma criança idiota que os adultos mandam sair da sala quando querem conversar sós. Com a desvantagem de não ser mais uma criança e a gente não poder dar umas palmadas quando fala nesse tom. Tudo bem. Eu vou sair e vou deixar vocês duas bem à vontade pra poderem falar mal de mim como gostam, não é? Cara, deixa de bobagem, menina, que você sabe que este não é o meu feitio e eu quero bem a você. Olha, Olga, não me interessa se você me quer ou se você não me quer bem. Você devia ser a primeira, entendeu, a proibir a entrada dessa mulher aqui na sua casa por respeito a mim. Que sou casada com seu neto. Respeite a mim e não levante a voz. Mas não. Você faz questão de paparicar a Sheila, de deixar bem claro que a Sheila é a sua preferida, não é? Muito feio esse seu papel, Olga. Você adoraria que o Carlos se separasse de mim e voltasse pra ela, não é isso? É isso que vocês ficam conversando o tempo todo? Paula, por favor, para com isso, pela... Bom, eu vou embora, Olga. Não, Sheila, você fica. E eu saio, não é isso? Pois muito bem, olha, Olga, de agora em diante você me poupe do seu carinho e do seu afeto. Eu dispenso mesmo. Eu não admito ser tratada no mesmo nível que essa daí, tá bom? Fica com ela, tramem seus planinhos à vontade, mas não vai adiantar. Porque o Carlos é meu, o Carlos me ama, viu? Vocês vão perder o seu tempo, não vai adiantar nada. Muito triste, viu, Olga? Na sua idade, muito triste. O que foi, dona Sheila? O que ela tem? Calma, é só o meu estar, calma. Foi uma tonteira, um zumbido. Vai lá no meu quarto, apanha meu remédio que tá na mesinha de capiceira, vai. Ai, que menina terrível essa, Paula. Fica calma. Daqui a pouco eu vou te levar lá pro quarto pra você descansar, tá? Fica bem quietinha. Eu já estava tão melhor. Mas você vai ficar bem, relaxa, relaxa, por favor. Não é preciso não, minha filha. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu estou melhor. Olha aqui o seu remédio. Cátia, me ajuda a levar dona Olga lá pra cima. Eu gosto tanto da Zuleika. Mas ela educou tão mal essa filha, meu Deus do céu. Quando eu imaginei que ia viver tanto tempo pra ouvir tanta barbaridade. Mãe, já vi que não se faz nada nessa casa. Não se almoça, nada, né? Não fiquem me olhando assim como todos assombrados, não, gente. Vem, vem. Imagina quando tiverem que carregar o meu caixão. Como é que vai ser? Liga os crédos, dona Olga. Não fala isso. Essa aqui pensa que eu vou ficar pra semente. Você tem certeza absoluta que o doutor Carlos não ligou? Ligou não, dona Zuleika. Aliás, ninguém ligou hoje. Ninguém. E ela diz isso com uma insensibilidade. Tudo bem. Por favor, me liga pra casa da dona Paula. O doutor Romulo tá usando a extensão. Ah, pronto. Agora ele não larga o telefone. Ele fez dessa casa escritório. As pessoas podem tá querendo se comunicar comigo e não conseguem. Ah, Deus, por favor, pergunta pro Mendoza, pergunta pra Chica se alguém me ligou, tá? Já perguntei, dona Zuleika. Eles disseram que não. Nós vamos ter que instituir horários nessa casa pro uso do telefone. Viu? Eu também tenho direito de me comunicar com o mundo. Eu estava tratando de assuntos importantes, Zuleika. As fofocas com as suas amigas podem esperar. Que fofocas? Eu lá sou mulher de fofocas. Eu também tenho assuntos importantíssimos pra resolver. Liga pra Paula agora. Liga pra dona Paula. E você nem imagina o quanto eles são importantes, fundamentais. Ah, eu imagino sim, Zuleika. Eles devem estar dependendo de seus palpites pra resolverem o problema da guerra da Bosnia. E aí E aí